Conforto e qualidade tem nome. Estofato Interiores. Fabricação de estofados sob medida. Móveis e artigos para decoração. Papel de parede, cortinas e persianas. Tudo para sua casa em um só lugar. Projetamos seu espaço. Venha e conheça nossos diferenciais. Aproveite agora para comprar peças do showroom com preços e prazos especiais. Estofato Interiores. Rua 13 de Maio, 1459-3384-3879. Rua 13 de Maio, 1459-3384-3879.